Não, eu não acho que eles tenham um sorvete de baunilha. Sim, eu averiguei tudo. Não, estou dizendo que não tem aqui. E estou cansada de procurar. E as pessoas já estão começando a me reparar. Bem, meu querido servo, se quer tanto isso, por que não vem aqui e procura você mesmo? Como assim não pode? Bem, eu iria, mas eles olharam para mim e trancaram a porta na minha cara. Se gostou, deixa o like. Obrigado. Tchau. Tchau.